E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o Moto G7 Power. É um aparelho da Motorola voltado para ter muita bateria. No caso, ele tem 5.000 mAh de bateria. Porém, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês ele executando alguns jogos e vamos ver como ele consegue lidar com alguns tipos de jogos aqui um pouquinho mais pesados. Primeiramente, então, eu vou executar aqui o PUBG. E o PUBG aqui, quando você inicia pela primeira vez, o jogo já identifica configurações baixas. Então, vai ser rodado aqui com a parte gráfica baixa. As mesmas configurações disponíveis aqui, está também disponível no Moto G7, porque tem o mesmo processador. Temos aqui, ó, é o máximo, tá? Ó, suave, alta é o máximo. Eu notei aqui que fica um pouquinho serrilhado a imagem. Vou pegar a Squad aqui e vamos então executar esse jogo aqui. Então, ó, para vocês verem aqui no lobby, tá? Ó, é normal que dá algumas travadas, porque está entrando algumas outras pessoas aqui. Porém, vocês já podem notar a fluidez que está aqui. Tá aí, beleza? Ah, lembrando também que o áudio, pessoal, sai aqui, ó, na parte frontal. Isso é bom, eu gosto, não gosto quando é aqui embaixo, porque você acaba abafando, ó. A gente nota que está rodando com o FPS um pouquinho mais baixo, porém, é claro, não vamos comparar ele também com um aparelho top de linha. Lembrando que ele tem o processador Snapdragon 632, não é um top de linha, então, alguns jogos vai sim dar alguns lags, vai rodar com a parte gráfica mais baixa. Ó, deu um lag aqui, e isso de dar lag, pessoal, dificulta muita jogabilidade, viu? Jogar sinfone aqui também é muito ruim, tá bom? Não é muito bom. Opa, caí aqui, não era para ter caído. Ó, não caiu nenhum play aqui, pessoal, para eu matar, não apareceu nenhum boot também. Ó, o lag. Vou pegar essa SKS aqui. Ah, tem um boot aqui, ó. Beleza. O que eu pude notar é que aqui, pessoal, rodou um pouquinho mais ruim do que no Moto G7, que tem o mesmo processador, tá? Então, assim, pessoal, nesse jogo aqui, dá para rodar? Dá sim, você vai conseguir jogar, porém, não com a parte gráfica muito boa e também não tão fluido. Você não vai ter uma satisfação muito boa. Vou testar agora aqui GTA, e GTA, recentemente, ele foi atualizado, e agora, ó, ele pega toda a tela, não fica aqui os botões. E também foi melhorado os bugs que ficavam dando reflexo aqui, preto, branco, e até mesmo travava muito aqui, até reiniciava o jogo, tá bom? Então, ó, eu coloquei na parte gráfica máxima, deu uma boa melhorada aqui. Mesmo se der alguns lags aqui, você pode reduzir a parte gráfica. Não, ó, eu coloquei na parte gráfica. Não, ó, eu coloquei na parte gráfica. O que é que é? Certo, era uma boa ideia. É uma boa ideia, cara! Não, ó, eu coloquei na parte gráfica. Os bões são brindas, mas o jab estão brindas. O que você está fazendo? Vamos lá. Vou rodar aqui o PES 2019, que é um jogo aqui de futebol, algumas pessoas pediram para estar testando, então vou testar aqui. E rodou bem esse aparelho aqui, é um jogo que está bem otimizado, mesmo jogando online aqui, eu achei que a fluidez aqui, a parte gráfica foi muito boa, bem satisfatória. Como vocês podem ver, a fluidez aqui está muito boa, realmente está bem legal mesmo a jogabilidade, é um joguinho bem otimizado. Eita, não deu o passe aqui. Toca para o outro, para o gol. Hum, muito longe, muito ruim. Como vocês viram, roda bem aqui, eu não vou jogar mais apenas o primeiro tempo aqui, já levei dois gols, dois a zero, porém, dá para rodar bem aqui mesmo, partida online aqui, rodou muito bem, bem satisfatória. Vou rodar agora aqui o Free Fire, que é um jogo aí muito pedido. Essas são as configurações aqui que eu vou rodar o Free Fire. Então, vamos começar aqui, vou colocar um squad aqui, para ficar um pouquinho melhor. Beleza. Ó, a fluidez, a parte gráfica aí para vocês verem. Bom, pessoal, aqui também eu não vou jogar muito, porque é só para mostrar mesmo para vocês a fluidez. Como você está observando aí, roda bem aqui, mesmo colocando as faixas gráficas máxima permitida aqui. E, ó, é um joguinho bem otimizado e bem leve, tá bom? Então, vai rodar assim, bem aqui nesse aparelho. Então, vocês mesmos façam a comparação aí com o de vocês, ou até mesmo com outros aparelhos que vocês estejam querendo ver como que roda, tá? Então, faça a comparação e vê como está rodando aqui, e vê também como está rodando em outro aparelho, colocando nas mesmas configurações, tá bom? O Hell Racing 3 também é um jogo bem bacana aqui, que você pode controlar através do giroscópio, ó, girando assim. E é um jogo com uma parte gráfica bem legal. Aqui a parte gráfica está bem legal, porém, como a tela tem uma resolução apenas em HD, a imagem você nota que está um pouquinho serrilhado. Nada que venha dificultar a jogabilidade, porém, se fosse em uma tela Full HD, a imagem ficaria mais lisa, muito mais bonita, tá bom? Porém, aqui ele está rodando com a parte gráfica máxima. Olha os detalhes. Tá bem legal mesmo. O retrovisor aí está mostrando a pista. Tá bem legal. O Asphalt Extreme é um jogo também de corrida de carro. E eu vou rodar com essa parte gráfica aqui, beleza? Então, vamos voltar. E vamos aqui para uma corrida. Vamos lá. 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 Como eu já havia falado, o som aqui na parte frontal fica muito bom, tá? Te dá uma inerção melhor do que se fosse embaixo. Em segundo, tá bom? Já deu pra vocês observarem que rodou muito bem, apesar da parte gráfica não estar aquela parte gráfica muito bonita, porém, roda muito bem aqui nesse aparelho. É um jogo bem otimizado, então vai rodar bem aqui. Pra encerrar os jogos, eu vou executar agora aqui o Critical Ops. É um jogo aqui de tiro bem bacana, ó. Vamos lá. 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 Eu pulei bastante, porém não deu Como vocês notaram, rodou satisfatoriamente A proposta do aparelho, que não é um aparelho top de linha E também não é voltado para ter esse poder de processamento Para rodar sempre esses jogos pesados Porém, joguinhos mais básicos, joguinhos mais simples Vai rodar bem aqui nele E também é um aparelho que tem boa bateria Perdi No mais, pessoal, se vocês não forem inscritos no canal Se inscreva, clique em gostei, compartilhe o vídeo Se ficou alguma dúvida aí, comentem que eu respondo assim que possível Clique em gostei, compartilhe o vídeo Valeu!